Olá, que bom ter você com a gente mais uma vez para um momento devocional. Esse é o tempo que a gente separa poucos minutos para ouvir um recado do céu baseado na palavra de Deus. Eu sou Cândido Gomes, tenho a alegria de acompanhar você na jornada do devocional Amados. Hoje, 15 de agosto, o título da mensagem é Fome. E o texto bíblico está em Atos capítulo 2, verso 46, que diz Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A refeição é um momento de diálogo entre familiares e amigos. Quando isso não é possível, geralmente a pessoa tem a companhia do celular, da TV, de uma revista ou um livro. Parece impossível fazer uma refeição completamente sozinho. A explicação para este fato é que Deus nos criou desse jeito, com uma necessidade quase inexplicável de ter companhia quando nos assentamos à mesa. Sendo assim, a fome pode ser entendida como mais do que simplesmente uma sensação fisiológica que denuncia a necessidade de reposição de nutrientes no corpo. Em sentido social e até espiritual, a fome poderia ser entendida como um convite à mesa. E na mesa ideal, não apenas encontramos comida, encontramos companhia, encontramos o outro. A imagem de uma mesa posta, com gente ao redor, foi escolhida pelo autor do livro de Atos, para explicar como era a vida da igreja cristã no primeiro século. Eles comiam, oravam, sorriam e conversavam ao redor da mesa. Ali os crentes partilhavam seus alimentos e suas histórias. Em cada reunião havia encorajamento e fortalecimento de sua identidade como comunidade do Cristo vivo. A mesa é mais do que um móvel, é uma experiência. Cada vez que participamos dela, recebemos nutrição física, emocional e espiritual. Você já deve ter ouvido algum pregador dizer que na cultura do Oriente, nos tempos de Jesus, as pessoas só tomavam refeições com quem era próximo ou com quem desejavam construir intimidade. Isso é verdade, mas não só nos tempos bíblicos. Hoje a realidade é a mesma, abrir a porta da casa e oferecer lugar à mesa é um gesto de confiança e carinho. Eu quero ser aquele que se assenta à mesa para abençoar e ser abençoado. Eu quero enxergar em cada refeição uma oportunidade de comunhão. Quero celebrar a bênção do pão e a graça de viver em comunidade. Que tal sentar hoje à mesa com alguém que está sozinho? Que a sua presença seja a resposta que faltava para a fome de alguém. E que tal enviar essa mensagem a alguém que você ama? Quem sabe junto com um convite para partilhar uma refeição. Seria uma bênção. Posso orar com você? Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor coloca pessoas em nossa vida. Ajuda-nos a desfrutar momentos agradáveis e abençoadores ao redor da mesa e na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Nos vemos em breve.